Então hoje no nosso unboxing aqui, vamos falar de Predador, né? Que é uma peça muito bonita que chegou aqui pra nossa loja, mas ele também já está vendido. É isso mesmo, pessoal. Predador, pra quem não conhece, tá? Isso aqui é o Jiggly Hunter, se não estiver enganado. E ele é muito legal, tá? Vou passar lentamente aqui pra vocês. Infelizmente, briguei com o meu fornecedor, a caixa, como eu falei, dos Actions chegaram um pouquinho danificadas, tá? E aqui eu vou mostrar pra vocês, não vou tirar ele por completo, né? Em respeito ao cliente. Então vamos tirar ele daqui, né? Que eu vi um unboxing já dessa peça, eu achei muito bonito, dá aquela vontade de oficrar pra mim. Eu acho que eu vou trazer uma pra mim, inclusive, tá? Lembrando que a da NECA, né? Essa peça, e velho, é pesado pra caralho. Meu Deus do céu. Que negócio pesado. Eu achei que não era tão pesado assim. Lembrando que ele tem os produtos que são pra você trocar, né? Tem parte de cabeça, tem parte da máscara, tem ferramentas, armas e tudo mais, né? E é uma peça muito legal, muito interessante mesmo. Ela vem totalmente amarradinha, ó. Com segurança, não tem perigo dele sair voando. E realmente é bonito, hein? Puta merda. Pena que eu vendi. Vou passar lentamente aí pra vocês. É só um unboxing rápido pra vocês analisarem, né? De alguns produtos que estão chegando aqui no canal e eu tô achando sensacional. E eu tô ficando com uma vontade incomum. Olha aqui, velho. Tem a outra cabeça aqui, né? Que é ele sem máscara. Tem outra máscara aqui. Meu, é um negócio foda, né? Vamos dizer assim, o nosso guerreiro milenar, né? Nosso querido guerreiro que quer matar o alien sempre. Então aqui, ó. Nossa peça maravilhosa. Deixa aí nos comentários se você gostou, que aí eu trago mais peças dessas, né? Se vocês gostarem, comentem aí nos comentários. Eu quero sempre trazer por um preço legal, tá? Lembrando que essa aqui, se eu não me engano, eu acho que ela foi vendida por 180, por aí. Eu não lembro quanto que é. Mas uma peça muito legal. Então vou terminando com essa peça maravilhosa aqui do lado. O Daniel vai ficando por aqui. Lembrando nossas redes sociais aqui, like caloroso. E compartilha no Facebook, que ajuda muito. E teremos mais peças assim no canal. E teremos mais peças assim no canal.